O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e cantinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminhar E restaura as minhas forças O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do Seu nome Mesmo que eu passe pelo gole terebroso Nenhum mal eu temerei Estás comigo com bastão e com cajado Eles me dão a segurança O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar Preparais à minha frente uma mesa Nem à vista do inimigo E como olho vós hoje espira a cabeça O meu cálice transborda Estás com certos O Senhor é o meu posto O Senhor é o meu poste Tá pronto